O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Uma nova geração que trabalha com sinceridade, competência e honestidade É Oceana o governo que faz pra fazer muito mais pelo nosso Maranhão É Oceana o governo que faz pra fazer muito mais pelo nosso CIDADE NO BRASIL É Oceana Sarney, Oceana Sarney, outra vez pra fazer muito mais É Oceana Sarney, Oceana Sarney, outra vez pra fazer muito mais É Oceana Sarney, Oceana Sarney, outra vez pra fazer muito mais É O CIDADE NO BRASIL 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 Mande toda a tristeza ir embora Quando o povo quer a mudança Forte fé não tem jeito não Bate no peito com emoção Pode cantar É Flávio Dino, governador do Maranhão Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino povo Duas